Salve rapaziada, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou de volta pra mais um vídeo. Eu falei que eu tava de volta, voltamos aos trabalhos e eu voltei com um quadro, hein? Pra quem sabe do que eu tô falando, esse quadro por um dia é onde eu pego um jogador da NBA e jogo uma partida com ele. Nesse caso, vocês já sabem, Zion Williamson. Com o primeiro pick do 2019 NBA Draft, os New Orleans Pelicans escolher Zion Williamson de Duke University. Sim, vou jogar uma partida com o Zion, vou tentar emular todo o jogo dele, né? Eu não tenho que jogar de qualquer jeito, eu tenho que emular o jogo do Zion Williamson, né? Então, a partir de hoje, esse quadro está de volta e eu gostaria que vocês me deixassem nomes aí dos próximos, né? Quem vai aparecer aqui? Vambora! O time do New Orleans tá chegando, Eric Bledsoe aí sendo apresentado, vocês já sabem, né? Cara, eu tava com muita saudade desse quadro, por quê? É um quadro diferente, né? É diferente porque aqui eu vou poder ter a oportunidade de jogar com alguns jogadores que eu nunca tinha jogado, né, cara? Já joguei com o LeBron James, inclusive eu nunca joguei com o LeBron James no NBA 2K. Nem controlando ele e nem ao lado dele, né? Então, nesse quadro, eu joguei com o LeBron James, é um vídeo antigo do canal, se você quiser dar lá uma conferida. E a partir de agora, esse quadro voltou. E deixem nos comentários quais jogadores vocês gostariam de ver aqui nesse quadro por um dia, né? Não esqueçam também de seguir lá no Instagram, tá? Tá focando aqui na tela as informações do Instagram, da Twitch e do meu novo Twitter, né, rapaziada? Tem um novo Twitter que agora eu estou por lá. Então, se você quiser trocar uma ideia e saber tudo, quando vai ter vídeo e tal, e seguir também as lives, os meus ao-vivos que eu faço com o LeBron James na Twitch, segue lá, certo? Vambora! A bola vai subir pro nosso joguinho de Zion Williamson. Eu tenho que emular o jogo dele, hein? Eu tenho que jogar exatamente como o Zion joga. Vambora! Olha o Ben Simmons! Ele já durou os trabalhos, né? Olha o Zion. Lá vem ele. Lá vem ele. Ó, ele gosta de forçar. Ele vai ser um desafio, vai ser um desafio. Olha o replay, hein? A primeira cesta dele, né? Ele gosta. Ele é um bumba meu boi, né? Ele é um trem sem freio. Ele vai embora, né? Ele gosta de forçar e vai ser muito maneiro jogar com o Zion aqui nessa partida. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Olha a marcação. Ai! Ai! Me atrapalha! Peguei! Aqui não! O Lonzo me atrapalhou aqui, ó. Mas eu consegui pegar o Tobias, ó. Ele tentou subir, ó. Não. Pregado. Olha o Zion. Olha o Zion. Olha a bandidinha dele. Olha a bandidinha. Vambora. Olha o Lonzo, ó. Infiltrou o Lonzo. Foi... Olha o Lonzo forçando infinito também. Calma. Olha o jogador... Ai, é por lá. Pode vir aqui, pode vir aqui. Low post. Olha o low post do Zion. Olha o low post do Zion. Olha, ó, ó. Calma. Ó, foi pro outro lado. Olha, olha essa jogadinha. Cara, tá sendo bem mais legal jogar com o Zion. Eu tava com muita saudade desse quadro, velho. Porque os jogadores, a maioria deles, eles são bem fiéis aqui aos movimentos. Então, dá pra emular um pouco o jogo deles, né? Então, olha. Olha a marcação que subiu em cima do Embiid. Tem o Green. Rebote a mil. Vambora. Vambora. Ih, dá pra pegar o marquete. Pode vir aqui pro Zion também, hein? Olha isso, cara. Olha. Between the legs dele, cara. Que passe, mano. Vambora. Já tá com o takeover, hein? Ó, tentando fazer aqui sair no low post. Olha o Zion. Olha o Zion. Showtime do Zion Williamson. Ele gosta, né? Ele não perdoa, tá? Ele não perdoa na dunk. No editor já sabe. Olha o Bledson. Olha o Bledson. Olha o Bledson aí, ó. Fala dele. Calma, subiu a marcação, hein? A sexta e a falta, hein? Vou pegar. É meu. Vambora. Sai, sai, Ingram. Eu tô vendo. Calma. Passe curtinho aqui com o Onzo, né? Homem ali na marcação do treinador. Bola nele. Marcação do bem em cima. Mas é mais complicado. Olha o passe lá dentro. Bledson confirmou. Ah, ele deu o aro. Uh! O quê? Não é possível. Não é possível. Acho da massa. Olha o passe lá em cima. Bledon Winkler confirmando. Bledon Winkler tá bem também, hein, cara? Tá bem também, Bledon Winkler, hein? Tá querendo. Olha o Zion. Olha o Zion. Passou na bode dele com a gente forçar essa bandeja, né? É a cara dele forçar essa bandeja com o contato. Pra mais dois pontos pra ele. 27 pontos que ele tá de média, ó. Vambora tentar atingir essa média dele, né? Bem beat. Fez curtinho. Lá dentro. Ou o Tobias. Ai. Ou, pirulito roubado. Aí é duro. Aí é duro. Olha o contra-ataque. No giro. Aí no ar. Ai, pulei muito adiantado. Uh! Show time! Não tava esperando, né? Não tava esperando essa bola. O Tobias ali, ele demorou pra acompanhar o Zion. E o passe veio por cima. O passe veio por cima na Dunk. Dunk do Zion. Ele gosta muito. Ele é viciado. Ele é viciado em Dunk. Não tem jeito. Tá com o TakeOver de novo, hein? E o TakeOver... Ai, acabou. O TakeOver ali do... De defesa do Ben Simmons. Olha o Zion. Meu amigo. Meu amigo. Que jogada. Ele enfrentou o Ben Simmons com o TakeOver. Ó. Ó. Se liga. A bandejinha dele. Zion Williamson. Apenas. Ei, ei, ei. Que bandeja foi essa? Se liga no replay. Ele deu o corpo ali pra Jordan. E você sabe que ele gosta. Olha essa bandeja reversa. Qual ser da tabela? Bate na massa, garoto. Uh. Lonzo bola. Olha o Lonzo aí, ó. Fala sobre ele. Olha o Embiid marcando em cima. Olha o Bleds. Embiid contra o Ingram. Eu vou dobrar. Ai, não deu tempo. Olha. Baixa na massa, garoto. Uh. Lonzo bola. Não, aí tu forçou, Lonzo. Aí tu quis ser herói. Aí tu quis ser herói, Lonzo. Olha a bolinha. Polã. Caiu. Ei. E aí, Luan. Assiste a falta. Que joga. Assiste a falta do Zion. Ele conseguiu fazer filtração saindo da marcação do Danny Green. E ó. Olha essa bandeja. Olha essa bandeja. E saiu fazendo graça, né? Olha o Zion. Olha que bandejinha do Zion, hein. Olha o Lonzo. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Uh. Sai. Ih, Embiid. Olha o Embiid. Ele nem tentou, né? Na verdade, ele tentou, mas chegou atrasado. Olha o Embiid. Sai daí. Olha a bolinha. Olha o Adam. Olha o Adam. Acho que foi pra Dunk também. Olha como que tá esse time. Olha como esse time tá jogando. 39 pontos. 15 rebotes. Olha. Olha o Lonzo. O Lonzo também tá dunkando muito, velho. O Lonzo dunkando bastante aqui. 110 a 101. O jogo tá ficando interessante nesse final. 15 rebotes pro Zion. Olha o takeover do Embiid. Aí ele maltrata. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. 5 segundos. Meu Deus. Meu amigo. Meu amigo. Inacreditável o que a Tioquei faz, né? 112 a 111. O jogo ficou bom no final. Por uma bola. Tentou ali um moving, né? Acho que era o Tobias Harris que tentou um moving ali. Um belo jogo do Zion. Rapaziada, estou de volta com esse quadro. De volta ao canal. E se você gostou, não esquece, né? Faz aquela avaliação aí, mano. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário que é sempre muito importante. O que você tá achando. O que você tá achando da sua série de volta, né? E qual você quer? Qual jogador você quer? Não esqueça também de seguir lá no Instagram. O link tá aí. Tá passando na sua tela. E tá também na descrição do vídeo. Segue também no Twitter. Tem um novo Twitter agora, hein? As descrições dos vídeos serão atualizadas. Mas eu estou com um novo Twitter. Então segue lá. E segue também o canal na Twitch, né? Ao vivo aí durante a semana. Jogando NBA 2K. E também outras coisas na Twitch. Então, se você gostou, faça a avaliação. Nos vemos no próximo. Fui!